Tô acordado, até agora, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo na minha vida? Sua mãe que você é muito lindo, sabia? Sim. Você quer me jogar a bola? Londrina tá uma bosta, tá chovendo hoje, tá chovendo amanhã, tá chovendo tipo todo dia, entendeu? Então a gente acorda agora, grava e dorme o dia todo. Pra que amanhã a gente vai ter que acordar, né? Tem um monte de coisa pra fazer. Amanhã é segunda. Ô merda! A gente vê quem tá acordado hoje, ó. Ó, ó, cedinho. O que é isso na minha cara? Na verdade é, tipo, a minha cara que é bugado. Tá tentando achar um defeito, mas não tem. Não, não, tá estranho, mas tá preto. É cravo. O que aconteceu? Ah, tipo, um monte de gente que eu nunca vi na vida batendo palma pra mim, tô dizendo feliz aniversário. Ele tá sem graça totalmente, calma aí. Recola, você viu o aniversário do Afri hoje? E essa TV aqui é de presente pro quarto do Matheus, aqui, ó. O tamanho do quarto do Matheus. Nossa, mano. O que é isso? O que é isso? Obrigado.